Falando um pouquinho também sobre uma situação que aqui é um ecoparque, que nós queremos também mostrar. Eu quero ver se nós mostramos aqui. Olha só, pessoal, nós falamos tanto em dengue, né? Esse ecoparque compreende-se aproximadamente a quatro quadras dentro do bairro Guarujá. São vários moradores que moram colados no parque. Todo tipo de bichos, insetos que proliferam ali por causa da sujeira. E olha só, isso é preocupante. Nós temos números alarmantes aqui de dengue em Cascavel. Falam aí mais de 4.398 casos confirmados. Entre outros, 1.937 exames que aguardam respostas. No total, houve mais de 8.429 notificações. E tantas outras situações que estão acontecendo. Os bairros mais afetados são Interlagos, Bras Madeira, Cascavel Velho, o Centro, Brasília. E esses são vários casos. Então, o que nós temos que fazer? Fazer a nossa parte. Agora, o pessoal busca o quanto antes Cascavel que está aguardando o fumacê. Mas, então, que cada um possa. Olha só, nós falamos tanto do Covid e também em Cascavel já são três óbitos confirmados pela doença. As vítimas foram uma jovem de 21 anos, uma senhora de 60 e um homem de 81 anos. Além da vigilância, que faz todo um trabalho com investigação nos demais casos. Então, olha só. Isso aqui nós temos que cuidar. Se é um parque, vamos cobrar a limpeza imediata desse espaço. Porque, querendo ou não, é perigoso também. Esses dias eu estive também em um outro bairro aqui, lotado, um mato enorme, onde o pessoal, inclusive, faz queimadas, que é um absurdo. Então, olha só. Tem as imagens aí nítidas, né? No bairro Guarujá, no parque ambiental, jogando lixo. Essa é uma parte, Serginho. A parte com o Serginho da vereadora Parra. Serginho, fui convidado pelos moradores do Barcelona e no sábado participei do mutirão. É incrível que a gente levou, acho que umas cem bolsas de plástico grande para recolher copinhos, garrafas pet, marmitas. Lá é um bairro novo, então tem muitas embalagens de marmitas. Nós recolhemos muito lixo jogado nos terrenos baldios e hoje eu estou lá no grupo, Mauro. O que você vê é lamentável. Trabalhei lá com eles durante o sábado e hoje o pessoal está lá, aquele monte de lixo jogado. É lamentável a população não cuidar da sua própria vizinhança. Então a gente lamenta essa situação, a Secretaria de Saúde vem fazendo ações, o pessoal da Endemias não sai lá do Interlagos, daquela região, mas aí nós precisamos cuidar. O pessoal, engraçado, passa pela rodovia, está no Rio da Paz e resolve jogar lixo lá. Então tem que, eu acho que, pegar e cada vez a multa ser mais pesada para que essas pessoas tomem consciência que um dia um filho está com dengue ou doente aí, talvez a gente vai tomar jeito. Mas é lamentável a situação quando a própria sociedade acaba não cuidando da sua vizinhança. Não tenho dúvidas, vereador Mauro, a parte concedida. Obrigado, Serginho. Na verdade, esse parque eu já conheço há tempo, inclusive tinha um lago ali com peixes coloridos, era muito bonito. Realmente a população tem que se conscientizar. Assim como o vereador Parra também, vinha a ação dele que ele fez lá no bairro também. Nós lá tínhamos um problema sério, acabamos gastando junto com a comunidade lá mais de 20 mil reais. Inclusive, eu acho que parece que a TV Taroubal hoje também foi fazer outra matéria, que funcionou. 99% resolvemos o problema lá dos cachorros e lixo. Mas nós, no começo, nós estávamos ligando direto para a polícia ambiental. O que nós fizemos hoje, Paulo? Nós identificamos o carro, nós temos sempre uma pessoa disponível da comunidade, quem está mais disponível no momento. Vai até a residência, sempre fica rastro. Nós temos um sistema que já puxa automaticamente quem é o proprietário e automaticamente fizemos ele buscar. Assim como várias pessoas buscaram de volta o lixo, o cachorrinho. Então, a Neva já copiou também, parece que o Lago Azul também copiou o sistema, Rio do Salto parece que está. Então, a gente quer colaborar, mas cada um tem que fazer a sua parte, senão realmente é essa situação que está chegando aí lastimável. Obrigado, professor. Obrigado, vereador Mauro. Perfeitamente, cada morador tem que ser o seu próprio agente de endemias em sua casa, da limpeza e de cuidados e verificar. Ele tem que fazer um checklist de seu quintal e, é claro, com isso, semanalmente verificar, vistoriar e eliminar os criadores. É dever e obrigação de cada um. Você veja, hoje, se nós falarmos, não precisa de multas. As pessoas têm que ser responsáveis. As pessoas têm que fazer a sua parte. Então, é o grande momento da virada. Nós temos que evoluir. E esse é um grande crescimento. Então, vamos cobrar, é claro, a limpeza desse espaço, onde as pessoas jogam lixo. Lixo tem que ser no lixo. Não dá para ficar jogando. Você não pode empurrar o problema. É absurdamente isso aí. E para finalizar, meus amigos, com esses dois temas que eu trouxe, que as pessoas possam, nesse momento, ter uma solidariedade do bem. Ajudar, de verdade, a nossa cidade contribuindo em cada situação. Quando eu digo que cada um tem que fazer a sua parte, é cuidando. É cuidando dos seus pais, cuidando dos seus filhos, cuidando da sua cidade, do seu estado, da sua nação. Amando o Brasil como ele merece. Sendo patriota como ele merece. Sendo um brasileiro como deve ser. Seguindo, literalmente, a parte cívica. Cidadania. Dever e obrigação de cada um fazer a sua parte. Então, que possamos avançar, nesse grande momento, sendo solidário às pessoas que precisam. Parabéns, novamente, a todos os motoclubes que fazem um trabalho belíssimo em Cascavel. A todo mundo que, realmente, impunha a bandeira do bem. De defender o que é certo. Os animais, a criança, a mulher, o idoso. E o nosso meio ambiente. E vamos avançando. Meu muito obrigado a todos. Fiquem com Deus.